Reconheço que preciso de um excesso de nós dois E agradeço seu sorriso Que eu te peço, dê e sobe um pouco, sobe um troco pra depois Mas quando você sai eu fico suspirando e seguindo o seu nome Por isso eu aproveito quando você está e a sua dança me consome Não sei se é isso só, se é o suor, se só sou eu que sou sensível Mas com você parece que se quer e vem subir de nível E não tem contraindicação Sem pressa e docemente, sem pressão Sinta, saiba, escute Você me faz bem a saúde E não tem contraindicação Sem pressa e docemente, sem pressão Sinta, saiba, escute Você me faz bem a saúde Você me faz bem a saúde Bem a saúde Você me faz bem a saúde Você me faz bem a saúde Obrigado.